E vamos falar mais um pouco de cultura? Hoje você vai conhecer a aula de balé, só que desta vez voltada para adultos. Quem disse que a aula de balé é destinada apenas às crianças? É o que mais vemos por aí, mas aqui no Clube Curitibano nunca é tarde para se render a modalidade da companhia de dança. Nós temos um trabalho muito grande com o balé adulto, nós temos três turmas, balé iniciante, para quem nunca teve contato com balé e gostaria de começar a fazer balé agora, nós temos essa turma que é o nível básico e nós temos o nível intermediário. Então, de acordo com o processo, desenvolvimento, a gente consegue desenvolver com as meninas realmente a técnica do balé clássico, podendo proporcionar esses níveis dentro do clube. As razões pelas quais as mulheres têm se interessado cada vez mais pela aula de balé são inúmeras, mas o bem-estar está entre as principais. O principal deles é o bem-estar, se sentir bem fazendo uma atividade que vai te trazer para um outro lugar. Às vezes trabalha o dia inteiro e o balé, além de trabalhar a parte física, muscular, também trabalha a parte artística. Então, normalmente a gente procura a dança, o balé especificamente, por conta desse trabalho artístico, onde a gente pode utilizar outras formas de expressão. Não só aquela que a gente já faz no nosso trabalho, no nosso dia a dia, às vezes fica corrido. Então a gente usa o balé clássico para poder se expressar melhor. Para a associada Gisele, o balé é assunto sério em sua vida. Ela sempre foi adepta à dança, mas ficou parada por um tempo. Quando soube que tinha aberto uma nova turma no clube, a associada não pensou duas vezes e voltou a dançar. Eu comecei a dançar com sete anos, na época eu não morava em Curitiba ainda. Daí eu dancei, quando eu mudei para Curitiba eu comecei sapateado, fiz 11 anos sapateado. Aí eu fiquei 12 anos parada, aí eu resolvi voltar a dançar e resolvi fazer aula de balé. Daí aqui no clube que abriu uma turma de adultos e tal. E daí por isso que eu resolvi voltar a dançar. Vejam como o balé para adultos também é encantador. E o Curitibano em Pauta de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada você que esteve com a gente. Na semana que vem tem mais. Até! Tchau! 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 Tchau!